Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês para que serve o Lombok mesmo, ok? Antes de iniciar a videoaula, se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu comentário, ok? Tá, quando a gente faz, por exemplo, uma classe com atributos, é comum eu fazer GetSet. Tudo bem, o Eclipse, ele faz isso automático. Se você vier aqui, por exemplo, botão direito, source e gerar GetSet, ele gera os GetSet para você. O GetSet são os métodos para acessar, para consultar e para alterar o valor dos atributos. Ele também, você tem que fazer HashCode e Equals. O Equals é usado para fazer igualdade entre objetos. O HashCode, ele é usado pelas tabelas de espalhamento para achar a posição onde vai ficar armazenado o valor. Você também costuma gerar o ToString. O ToString, ele é um método utilizado para imprimir o conteúdo de um objeto. Então, eu poderia implementar tudo na mão, eu poderia fazer automaticamente usando a IDE. Ah, e também tem construtor, né? Eu tenho o construtor aqui, o construtor padrão e o construtor com todos os campos. Então, se eu fosse usar 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 opções, a minha classe, ela ia ganhar praticamente várias linhas. Só vem essa aqui, ó. Vou criar o construtor do Superclass. Vou gerar, vou gerar o construtor usando todos os campos. Vou gerar o GetSet. Vou gerar o GetSet de todos. Vou gerar mais o HashCode e o Equals, ok? Geralmente o HashCode e o Equals, você só faz da chave primária, do código. Vou gerar agora o ToString para finalizar. Pronto, ó. Uma classe que tinha 15, 16 linhas, vamos pôr no máximo 20 linhas, foi para 100 linhas, ok? 100 linhas. E esse código, ele é verboso, ele se repete em toda entidade, ok? Tá, vamos apagar tudo isso então. Tirar tudo isso. E vamos usar o Lombok, ok? Tá. Para usar o Lombok, você vai ter que usar uma anotação, ok? Tá. Essa anotação, por padrão, é só instalar o Lombok, não ativa essa anotação, ok? Você vai precisar adicionar. Então a anotação é uma que chama-se ArrobaData, ó. Eu não tenho ela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu POM, tá? Na verdade, até existe no Starter. Vamos usar até o Starter para isso, ó. Vou botar o botão direito, Spring, Edit Starter. Eu poderia adicionar manualmente, mas o próprio Spring, ele tem, ó. A dependência do Lombok, ó. Lombok aqui, ó. Marca Lombok. Agora eu tenho o DevTools, o Lombok, o Data JPA, o MySQL Driver, o Spring Web. Dá ok. Beleza? Aí, você espera ele atualizar o projeto, ok? E aí, o que vai acontecer? Lá no seu POM, ele adicionou uma dependência do Lombok. Só que detalhe importante, pessoal. Só pôr a dependência do Lombok no POM não resolve o problema. Ele vai ficar dando erro de compilação. Então, primeiro, você tem que instalar o Lombok no seu ambiente de desenvolvimento, para depois ativar o Lombok no seu projeto, ok? Tá. Agora, o que eu vou fazer? Olhem aqui, ó, na direita. Aqui na direita ele mostra. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou colocar o arroba data e vou salvar. Olha o que apareceu agora, ó. Apareceu, ó, o construtor padrão, apareceu o toString, o hashCode, o quemEqual, o equal, os sets e os gets. Pronto, ó. Só com esse arroba data eu tenho tudo que eu tinha colocado antigamente, ou seja, eu continuei com as 20 linhas. Tá, posso pôr separado? Pode. Se você procurar aqui, você tem a anotação getter, só para fazer os gets. A anotação setter, só para fazer os sets. Você tem a anotação equals e hashCode, para fazer o equals e o hashCode. Você tem a anotação também... Ah, o construtor. O construtor, tá? O construtor é o noargs constructor, ok? Noargs constructor é o construtor sem argumentos, ok? Tá. Vocês vão perceber aqui que está faltando o construtor com argumentos, tá? Por quê? O data, ele é um somatório, ó. O data, ele coloca getter, setter, ele coloca toString, equals hashCode. E esse required args constructor é o construtor padrão, é igual o noargs constructor, ok? É o construtor obrigatório. Então, o arroba data é um somatório de várias anotações, ok? Tá. Só que o construtor com todos os atributos, você tem que colocar manualmente. Como? Ao args constructor. Quando eu salvar, olha aqui, ó. Ele apareceu aqui, ó. Só que percebam que sumiu o construtor anterior. Por que sumiu o construtor anterior? Porque, lembra que na orientação objeto, quando eu não informo o construtor, eu tenho o construtor padrão. Quando eu defino o primeiro construtor, eu deixo de ter o construtor padrão. Então, se você quiser o construtor padrão somente, você só deixa o data. Se você quiser o construtor com todos os atributos, você perdeu o padrão. Tá. E agora, para eu voltar ao padrão? É só colocar o noargs. Aí, ó. Então, se você colocar o noargs, o noargs é esse daqui. O aoargs constructor é esse, ok? Então, tem essas três situações. Quando você não informa o construtor, ele usa aquela anotação required. Required Args constructor, que cria o construtor padrão. Agora, se você quiser explicitar os construtores, você tem que colocar os dois aqui, ok? Lógico, é raro usar o construtor. Eu, particularmente, acabo usando mais o construtor padrão. Mas, se você precisar do construtor completo, é esse, ok? Tá. Para a gente começar, então, eu vou praticamente deixar os dois construtor, tá? Porque depois eu vou fazer um teste em cima disso. Então, está feita a minha entidade. Ela está pronta? Não, ela não está pronta. Falta agora as anotações do JPA, que é assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.